Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos. Spoiler! Espetacular! Olá! Vamos com mais um spoiler de sonhos, o programa que traz spoilers da linha de Sandman Universe, a linha de gibis do Sandman que é de Sika e ou algum tempo atrás. Lembrando que se você gostar, não esqueça de deixar aí o seu like, assine o canal e por favor comente o que você gosta e o que você não gosta. Hoje eu vou falar de The Dreaming, edições 1 a 6. É The Dreaming que é a série do sonhar. Roteiro de Simon Spurrier e arte de Bilks Eveli, brasileira Bilks Eveli. Lucien, o bibliotecário, está muito preocupado com o sumiço de sonho. Dora e um de seus golems, que ela chamou de Zig, por causa do Zig Stardust, imagino, roubam comida nos sonhos das pessoas. E tá claro que isso não é certo. O Merv Cabeça de Abóbora, por exemplo, tá bem putão aí. Aí a Dora encontra Balan, um duque do inferno, e ela transa com ele, em troca de comida. É até engraçada a cena do orgasmo dele. E ela pode comer à vontade, mas o que a Dora é? Essa é a grande pergunta que não foi respondida ainda. Balan percebe que então ele pode entrar no sonhar. E agora ele quer ser o rei dos sonhos. Mas eis que o rei aparece, Balan foge, e o Merv fala dos golems que ele agora terá de treinar. Mas o rei, na verdade, era Lucien usando o elmo do sonho. Com as paredes do sonhar enfaquecidas, Lucien e Merv estão com cada vez mais trabalho. E quando Merv já está cansado de tudo, surge o juiz Gallows. Que é um juiz que é uma espécie de um pesadelo que julga as pessoas. Gallows convoca Brut e Glob, lembra deles? Para enfrentar a Dora, derrota Lucien e toma o sonhar para si. E o sonhar de Gallows é a dureza com a Bel de Guarda do Portão. O Lucien, vendo como Gallows contava ser o novo sonho para sempre, solta a Dora e usa seu poder de saltar entre os sonhos para que os dois possam escapar de lá. Tendo escapado, Dora é a Lembia que Morpheus a resgatou e a levou para sonhar. E que aí o sonhar daria presentes para que ela sempre se lembrasse de quem ela é. O problema é que ela não lembra. E o Glob botou na cabeça dela ainda que ela não é real. Já a Lúcia encontra Daniel, que fala que vai resolver tudo, mas ele não aparece mais até o final desse arco. Quando Dora enfrenta o juiz Gallows chutando o saco dele, que eu gostei bastante, a Bel mata o Cain. Tudo parece sair do controle, até que uma força restaura a calma no sonhar. E essa força se apresenta como uma inteligência artificial ligeiramente insana. Falar um pouquinho do arco, ao contrário de House of Whispers, The Dreaming rendeu bem mais. Muita coisa acontece, tem ação, tem personagem sendo apresentado. A Dora ainda é um grande mistério, o que eu gostei. E a arte de Big Zevely tem bastante agilidade. É uma arte leve e que permite também dar umas rapiscadas de vez em quando. Agora, eu tô achando muito intrigante esse lance do Daniel ter simplesmente sumido do sonhar. Ele poderia ter deixado alguém que não o Lúcia ir pra cuidar das coisas, afinal, o Lúcia é apenas um bibliotecário. Será que ele deixou a Dora pra cuidar do sonhar? Fica aí a minha pergunta. E eu gostei que surgiu um vilão, claramente vilão, o juiz Gallows. Agora, tem uma piadinha. Ele surge na edição 3, na edição 4, aí ele bota PQBA. E a capa da edição 5 tem uma citação de um review falando Ah, o juiz Gallows é um dos melhores vilões que apareceu nos últimos tempos. Mas como é que essa capa já estava pronta? Se, por cronograma de produção, ela estava sendo feita enquanto o 3 era feito? Ou foi muito em cima da hora, ou a DC criou aí essa resenha. O que eu não duvido nada, porque a gente sabe que às vezes essa indústria tem esse tipo de coisa. No próximo spoiler de sonhos, chegou a hora da gente encontrar Team Hunter novamente nos livros da magia. Eu espero você lá. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço em nome das pessoas que o fizeram, que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assine o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí